Música Terra encantada e predestinada Tua beleza não tem fim Brasil, do coração eu levo paz Baldearara nunca mais Vou invadir o Nordeste Seu cabra da peste Sou mangueira Com forró e chachado Filho do chorrachado Vem com a estação primeira Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste Seu cabra da peste Sou mangueira Com forró e chachado Filho do chão rachado Vem com a estação primeira Mangueira Mangueira Vem cantar Vem cantar a história que o povo faz Vem mostrar a nação Do vale de sertão De guerras e de sonhos imortais A cada invasão Uma reação Pra cada expensão Um grande surgia Brilhou só no sertão A luz, a luz A luz do novo dia Menais e crenteses Mistérios Que vem ao luar No velho chico na PT Na PT Um grande surgiu